Fala galera, tudo bem? Rafael do AshidaClick. Aproveitando o vídeo passado aí, a gente vai ver aqui como que muda de níveis, né? Quando você precisa mudar os níveis dentro do mapa com as imagens personalizadas, tá? No caso aqui eu peguei um resort lá de Cancún, tudo bem? E aqui, bom, peguei algumas fotos de lá onde a gente tem algumas partes dele, né? Piscina grande, mirante, piscina, academia e se você quiser adentrar dentro das áreas, por exemplo, aqui eu tô vendo que tem uma grande concentração de pessoas na piscina grande, né? Você pode clicar aqui dentro da área e ele muda, né? Ele entrou aqui dentro da área da piscina e agora dentro da área da piscina você consegue monitorar aqui a parte onde tem a maior concentração de pessoas, tá? Você pode ver a quadra, a praia, o setor, o setor de espreguiçadeiras, né? A piscina rasa e o bar central que é onde concentra a maior parte de pessoas. A mesma coisa, no caso aqui eu coloquei o período para visão noturno, né? No noturno, como é que fica lá a visão de dentro do hotel, poucas pessoas dentro do quarto, há mais pessoas dentro da balada e você pode entrar aqui dentro da balada e ver mais gente dentro da pista, área dos vips, cadeiras e etc, tá? Vamos ver como é que a gente faz esse nível aqui de drill down dentro do mapa do Clicksense. Eu tenho o gráfico aqui do lado, onde eu já tenho todas essas camadas, tá? Já foram inseridas todas as camadas e todas as imagens, tudo bem? Então vou abrir o mapa aqui, ó, tá até meio confuso porque tá todas as bolinhas juntas, né? Eu já fiz a inserção de todas as camadas de ponto e de todas as camadas da piscina. Qual que é a única parte que você vai trabalhar aqui no mapa? É nas condições de exibição, tudo bem? Então, por exemplo, a gente tem aqui a piscina, né? Tenho aqui a camada de piscina, você vai vir, essa aqui é a camada de pontos da piscina, você vai vir em opções, exibição de camada. É só nessa parte aqui que a gente vai trabalhar basicamente, tudo bem? Quando que você quer, né? Condição de cálculo, quando que você quer que seja exibida a camada de piscina? Ou seja, essa camada de piscina, ela só pode ser exibida para mim quando o período estiver selecionado manhã e quando a minha camada da manhã tiver apenas um valor, tá? Se ela tiver mais do que um valor, eu não quero que essa camada de piscina apareça, eu quero que apareça a camada anterior a ela. Então, vamos fazer a condição para já desaparecer com essa camada de piscina. Estamos aqui na camada de piscina. Condição de cálculo, ou seja, o período selecionado tem que ser da manhã. Então, eu vou colocar aqui, Aune, período, igual, manhã e eu tenho aqui os meus pontos da manhã. Eu tenho os meus valores de manhã. Os meus valores da manhã, que é da minha camada superior, só pode ter 1. Então, eu vou dar aqui, Count Distinct igual a 1. Ou seja, se o período selecionado for manhã e o Count Distinct das minhas dimensões de manhã for igual a 1, aí sim a camada da piscina pode aparecer, tá? No caso aqui, poderia ter até a seleção, por exemplo, quando esse Count Distinct foi Aune, manhã, piscina grande, tudo bem? No meu caso aqui, como eu só tenho a camada de piscina, eu só posso colocar 1, porque quer dizer que se ele selecionou 1 lá, eu já vou cair para o meu nível de baixo, tá bom? Então, tá. Vou aplicar aqui na camada de bolinhas, na camada de pontos, né? Camada de bolinhas. Na camada de pontos e na camada da piscina. Então, na camada da piscina também, ó. Piscina e imagem, plano de fundo, vem aqui em opções, condições de cálculo. Vou colocar aqui, ó, condição de cálculo. Só quando o período for manhã e o Count Distinct for igual a 1. Perfeito? Ok. A camada da piscina já sumiu. Agora, a gente precisa... a camada da manhã, né? Vamos trabalhar aqui a camada da manhã. Eu não selecionei nenhum período ainda. Eu quero que me apareça a camada da manhã só quando eu selecionar o período da manhã. Então, vamos trabalhar aqui nessa camada da manhã. Os pontos dela, mesma coisa. Condição de cálculo. Dá um Ctrl V, eu quero quando o período seja manhã. E o Count Distinct dela seja maior do que 1. Se for maior do que 1, significa que... Eu posso mostrar essa minha camada superior, porque eu tenho mais pontos dentro dessa camada para me selecionar antes de cair para o drill down de baixo. Tá bom? Vamos fazer a mesma coisa aqui para amanhã. Opções, condições de cálculo. Dá um Ctrl V, maior que 1. Perfeito? Foi. Agora, vamos tratar agora as camadas noturnas aqui. Bom, camadas noturnas. Noite. Condição de cálculo. Para aparecer as bolinhas das camadas noturnas. O período selecionado tem que ser noite. E a noite aqui, noite name, que é a minha dimensão superior, ela tem que ser maior do que 1. Eu estou na minha camada da noite. A mesma coisa aqui para a figura da noite aqui. Então, a figura de fundo, opções, condições de cálculo, já está certinho. Quando seleciona a noite, maior que 1. E a camada de balada, por fim, a diferença só da camada de balada é que o período é noturno, porém, ela só vai aparecer quando tiver uma opção do nível superior selecionada. Só quando o nível superior for igual a 1, ela vai aparecer. Mesma coisa aqui. Balada name. Aqui eu já até deixei a condição, esqueci de apagar. Mas é quando a noite for igual a 1. Fechou? Feito isso, você já tem pronto aqui o seu efeito de drill down. Pelo visto, eu esqueci dos pontos aqui na pista. Porque os pontos da noite, eles estão aparecendo e não deveriam aparecer. Então, aqui. Pontos da balada. Balada name. Balada name. Só quando noite for maior que 1. Maior que 1. Igual a 1. Esse aqui é o ponto da balada. Então, só quando ele for igual a 1. Deixa eu ver a balada lá, a outra. Balada pleno de fundo. Deixa eu ver se eu coloquei certinho. Ah, está certinho. Quando for igual a 1. Beleza. Feito isso, agora sim já vai estar funcionando conforme deveria. Seu cliente vem, vai escolher aqui o período da manhã. Abriu a imagem da manhã com os pontos da manhã. A gente tem aqui a piscina. Vamos adentrar a piscina. Caiu para a camada de piscina. Se a gente selecionar aqui o período da noite. Está voltando aqui. Período da noite. Ele entrou na camada da noite. Selecionando a balada. De maior pessoas. Ele entrou na camada da balada. E aí tem os pontos. Esses gráficos aqui eu fiz com essas fotos. Mas também é interessante para você medir prédios empresariais. Por exemplo, você pode pegar os andares dos prédios e medir através das fotos. Você também consegue colocar plantas baixas. Por exemplo, aqui eu tenho algumas plantas baixas de escritório que dá para você colocar. Isso aqui na verdade é de uma lanchonete. Parece que é de uma lanchonete. Mas tem planta baixa de escritório também. Por exemplo, esses aqui de escritório. Você pode pegar e desenhar conforme a sua necessidade. Também de logística, por exemplo. Se você tiver um depósito de logística e quiser fazer pontos e etc. Você também consegue. Tá bom? Pessoal, o que eu tinha para dizer hoje era isso. Eu desejo a todos vocês muito sucesso. E até o próximo vídeo. Valeu!